e começando mais um vídeo com vocês exatamente nessa quarta-feira já vai deixando aquele like e compartilha o vídeo se vocês querem todo dia acho que aqui não vai não no local não é melhor seguir aquela lá mesmo é só seguir então mesmo o que é tão mano tá doido mano tem um lago aqui velho tá doido mano tem um lago aqui na nossa frente pô é aqui mesmo ali não dá para pescar não naquela água não só dá para pescar o que está marcado no mapa aí eu achei aqui cadê acho que é onde é que eu tenho aqui embaixo a lá em cima mano aí não sei se é vantagem não em pior que agora eu não sei se é mesmo não achei de baixo então não de baixo é mas lá de baixo é mais muito arriscado hein galera a de baixo é mais perto a de baixo aqui a gente tava ou não a gente tava não não ah então vamos para lá então vamos para lá então é tá aí tá perto mesmo daqui vambora eu achava que qualquer parte da água velho já achei que a gente ia ganhar dinheiro para caralho bem pertinho ali mas aqui também é cara a gente já tá no terceiro vídeo mesmo os mesmos caras daquela aquele vídeo eu acho que eu tô gravando sequência que estão percebendo isso correto correto vai só uma vez só vai né só vai né só vai sair de entrada aqui mesmo e eu não tô lá o cara lá o cara tá aí lá na loja de armas ó não pera pera se passou se passou oxe forma esse gps humano aqui não é muito inteligente não em né mano carai mano eu vou encher esse carro aqui velho eu vou encher esse carro e depois eu volto meu Deus dá para pegar muito fecho eu vou encher o porta mal desse carro velho pela longa estrada da vida nosso carrinho que que é vamos entrar na floresta e esse lugar aqui é difícil porque pode quebrar o carro Porque às vezes aparece um buraquinho do lado Às vezes aparece um buraquinho do lado Eu vou ver se eu consigo, guys Tem como fazer corrida de carro aqui Tem uma pista gigante, eu já mostrei pra vocês Eu vou tentar gravar algum evento ali De corrida, velho Corrida, eu acho que a gente pode até ganhar, hein, mano Cara, tá lá na loja de arma mesmo É isso, a gente veio aqui para a delegacia, velho Não, é só seguir reto, só seguir reto Segue retão Não é ideia do cara, o cara veio aqui para a delegacia onde estão os caras presos Aí tu vai ver um símbolo de um peixe aí Só seguir reto Pode crer Aqui nós é motorista, né, tiozão Aqui não é qualquer um, não, que está pilotando, não Aí, ó, deixa o símbolo aí Tá, qual lugar que a gente pode deixar esse carro aqui mesmo Será que dá pra descer o carro aí? Dá, não, dá, não Vou deixar aqui, ó, calma aí Aí, aqui dá de boa Aí, vamos embora lá Ih, rapaz, aqui é maneirinho Tem até cabana Vambora, vambora Achamos um localzinho aqui diferente para pescar, velho Né? Vila de pescador Pescar, ele está dando dinheiro, mano Nossa, eu ganhei muita grana ali pegando um pouquinho de peixe, velho Vamos embora acampar aqui, ó, só uns peixes Exatamente Seife, olha aí, ó Bonito aí o local Vamos pescar, né, mano Vamos pescar Aí, agora Longe da cidade, longe do perigo Ah, como é bom Tá doido, velho Só correndo dos caras, mano Todo vídeo Eu vou encher aquele carro meu ali de peixe, mano Que... Dá mais dinheiro, você acha? Seu carro dá mais de 40? Cara, eu lembro que cabia 200 pêssego Não deixa, meu Dá pra pegar mais de mil fácil, hein Não, meu peixe, tá doido? Peixe é pesado Aqui deve pegar uns... 80 pêssego É, dinheiro dá Dá pra tirar o dinheiro bom Pra aquele carro ali Lá, lá, lá Vamos pegar aqui, guys Vamos pescar, vamos pescar, velho Vamos ver quanto dinheiro a gente vai conseguir Rapaz, esses peixes, mano Os bichos, tá... Os bichos, tá mordendo, hein Não é bobear, não Mas depois eu vou tomar um banho aqui nessa água aqui Antes de sair, filho Não é não, velho Esse laguinho aqui tá chamando, velho Nossa, tá muito quente aqui Onde que eu tô gravando agora, guys Dá vontade de entrar nessa água Ficar dentro, velho Passar um dia Longe daquela cidade perigosa Exatamente Aqui é um bom refúgio Ah, como a pesca de siria aí É, o cara tá pescando siria Vou lá e se eu guardar Vai lá e volta Vamos lá Já consegui pegar bastante peixe Agora eu vou ali guardar Lá, lá, lá Vou ganhar muita grana agora, velho Agora vai entrar grana, velho Aí vai entrar graninha pra nós Aí se eu conseguir pegar grana boa Eu vou tirar o poste E vou comprar a arma, velho É, pra me proteger, né, irmão Se não, não dá, não Rapaz, eu consegui pegar 32 peixes Rapaz Deu? Consegui pegar 32 É porque eu tenho algumas coisas aqui Deixa eu ver O que eu tenho Ah, eu tenho água Eu tenho kit de ferramenta É que eu tenho kit de ferramenta aqui Tá pesando um pouco Bota o mano aí Que eu vou pescando aqui Tá, na real Vou dar uma mergulhada primeiro Ah Deixa eu enfrescar um pouquinho, né, guys Ah, como é boa Você que tá com calor do caramba aí agora, hein 900% das pessoas que tá olhando aí o canal agora Queria estar nessa água Ah, que boa, velho Olha isso, velho Nossa Que alegria estar aqui dentro dessa água Bota uma corrida Bota vocês dois aí Bota, bota, bota Vai lá, vai lá Quem ganhar, ganha 100 reais, hein Vai lá, eu quero ver 1, 2, 3 e vai Vai Ixi, a disputa lá de quem nada mais rápido Quanto eu pesco aqui Tô ganhando, hein Tô ganhando, hein Ih, rapaz Outro empurrando o outro Olha lá Os caras se batendo Pra ganhar 100 reais Caralho Ah, quem vai chegar primeiro lá Quem vai andar Vai, vai Não dá pra ver Ih, o cara lá O de branco, o de branco O de branco, o de branco Aí, ó Tem que ir e voltar, será? É ir e voltar, mano É, parece um tubarão vindo, tá ligado? Tá vindo, tá vindo O que que tá acontecendo aí, cara? Tá tendo, tá tendo posição aí? Ganhei, hein, ganhei, hein Ganhou Ganhou Sem pila, hein O de branco ali, velho O de branco ali ganhou Foi um milésimo de enviar, que coisa, velho Qual é teu nome aí? Qual é teu nome aí? Leonardo Mandei a Leonardo Pode ir com ele Eu nem perguntei o nome dos caras, tá ligado? Tô com os caras aqui há tão tempo Eu não perguntei o nome Ó, tem um nome aqui com o L Não sei se é tu não Vou mandar, velho Mandar um real, pô Pra ver se é Na real Eu falei que eu ia dar o dinheiro aí Se tô dando o dinheiro um ao outro Ganhou 102 pontos Ah, cara, é É bom que eu não gastei muito dinheiro Papai, peraí Foi tomar banho Foi tomar banho ali na água Você nem viu Foi tomar banho? É, ele tá nadando ali Tá comemorando Já volto ali a falar Ah, tô ligado, tô ligado Vou pegar só mais uma Depois dessa aqui Olha ele aí, ó Falei? Ah, caralho Nadou muito, hein, velho O cara é bom, velho Comemorando mesmo Cara, nadou rápido É, louco Participar da Olimpíada já, velho E aí, bora lá pra minha casa Assiste o jogo do Brasil, velho Eu vou dançar o galo Ah, vai assistir o jogo do Brasil Na sua casa agora? Sei lá, tá ligado Você tem casa, mano? Não, mas eu improviso uma Que que é isso aí? É o outro ali, mano Olha o cara ali, velho Eita, porra O cara manja, viu, velho Olha lá, olha lá, olha lá Só no passeio O cara manja, olha lá Caralho, o cara dançando ali, mano Aí eu peguei Deixa eu ver quantas Aí eu peguei, deixa eu ver quantas Ah, eu peguei 27 Ah, vamos lá, vamos lá Não vou demorar não Vamos lá, que vocês não conseguem pegar mais, né? É Cadê, vambora aí, ô dançarino? Vambora Vambora, guys Os caras não conseguem pegar mais Não conseguem guardar no mesmo carro que o meu Então não adianta, velho Só quando eles tiverem um carro, velho É foda Eu não sei quanto que é o carro mais barato Se não, já ajudava pra pegar um carro pra eles Aí ia ficar massa, velho Porra, que susto, moleque do caralho Porra, você me deu um susto, velho Acho que era a polícia Alguém querendo roubar, velho Que que é isso, galera? Cadê o outro? Vambora Vamos voltar, só vender esse peixe aí A gente volta pra cidade Aguardo o carro, mano Vamos ver quanto dinheiro vai dar Vamos ver, vamos ver, mano Tomara que eu ganhe um dinheiro em boa Olha, comprar essa casa aqui Já era, mano O cara pesca muito aqui Não tem ninguém aqui na prisão Tá tranquilo O cara foi levado pra cá Estradinha boa Até agora nada Nenhuma emboscada Assim que eu gosto Esses caras daqui É safado Eles fazem isso Que que é isso? Que é isso aí, cara? Tava cochilando Que é isso? Que é isso, mano? Que isso? Cadê, mano? Que que é isso? Alguém tacou um míssil ali na estrada Mano, é impressão minha? A gente tá na água? A gente tá na água? Tinha um buraco no chão, velho A gente tá na água debaixo do mapa Putz E agora, velho? Mano, como é que a gente tem na água, velho? Caralho Mano, meu melhor é a gente sair daqui A gente morrer, velho Eu não vou sair do carro, não Tem como desligar o carro, pelo menos? Pra não gastar combustível? Eu não faço nem ideia Como é que dizem esse carro Eu não sei como é que a gente tá boiando Nessa água com esse carro Mano, eu vou arriscar Eu acho que eu vou sair, mano Eu acho que eu vou sair do carro Você que sabe, mano Abre aí o veículo Tá, e agora? Tá tranquilo aqui, velho Tá, mano, mas e meu carro, tio? Olha as ideias, mano A estrada não carregou, mano Eu caí no limbo, mano Pior que eu acho que não tem Ah, não, velho Porra, aí não vale, mano Isso aí é mentira, velho Mano, olha pro céu, velho Mano, sai do carro, velho Cara, tem uma montanha bem ali Vamos ver se a gente consegue voltar pra lá E meu carro, velho Então, é isso que é um foda, porra O que eu seguro desse carro aí é foda Não, mano, que que é isso, velho Aí ele veio, aí, velho Eita Aí, mano E agora a gente vai a pé? Calma aí, mano Meu carro, velho Ah, mano Aquele dia que a gente vai correr, velho Ah, velho Sempre dá merda, cara Puta que pariu, velho Caramba, mano Tá muito longe daqui, velho Muito longe O local onde vende peixe? Não tem uma garagem por aqui, não? Não, não tá muito longe, não Tem uma garagem bem ali, ó Tem uma garagem bem ali na nossa frente Não, tá perto Vamos correr, vamos correr Tá perto lá pra vender o peixe Vamos lá O problema é que o carro dele não tá destruído Então não sei se ele consegue chamar de novo Meu Deus do céu, mano Meu carro tá dentro da água, velho Tanta brincadeira, velho Maratona, hein Pô, aí é foda, hein, mano Bora, um Dois Três Quatro Cinco Caralho Nada falta ter onça aqui com o menor isso aqui agora Só falta isso também Cuidado com a onça, hein Tem onça aqui, tá? Sério? Tem, tem onça, cuidado Vou deixar os caras com medo Não tem porra nenhuma, tá ligado? Ah, e tem hiena também, tá? Hiena é pior que corre mais Vamos devagarinho, então Fazer barulho não Cuidado com a hiena, hein Vambora Vambora Hiena é foda, velho A gente tem vida aqui perto Pelo menos tá bom A gente já tá perto do local onde veio o peixe O que aconteceu, velho? Que a gente do nada foi pra debaixo do chão Tinha um buraco na pista Eu não vi A gente caiu direto Aí já era, né, tio? Não tem por fazer Erosão, mano Deve ter acontecido uma erosão ali Deve ser Só que eu perdi a porra de um carro Foda aquele ali Quanto é que eu vou ter que pagar pra tirar? Aí, você... Cara, tem um vendedor de carro aqui, velho E aí, Tonhão Se você quiser comprar um carro mais barato aqui Tá doido Eu vou comprar carro Se eu já tem um, mano Depois eu vou acionar a seguradora Eu não tenho culpa O foda é que, tipo, o carro ali não tá destruído, né? Ah, então A gente vai ter que chamar no parque Tem pão de ônibus por aqui, eu acho Aqui, ó, pão de ônibus aqui Então, a gente usa ele, calma aí Pô, aqui não dá pra passar Beleza Dá pra pular ali Ainda bem que tem um posto aqui, velho Que eu tô com fome Já, já Eu vou... Dá pra pular esse lixo aqui Nossa, cara digitando PM e broxa Olha essa ideia Vou vender aqui os 27 peixes Quanto é que vai dar? Panarã... Rápido, eu não consigo pular, né? 750 Consegui, ó Vê, ganhei Ah, pra eu, velho Tinha quanto peixe no seu carro? 27 896, é isso, velho? Boa, boa Dinheiro pra caralho Só que agora a gente tá sem carro, velho Vamos pegar o ônibus ali Sim, mano Tem um posto aqui que eu vou comprar comida Eu tô com fome Ó, tem um local aqui de trampo aqui, ó Dá pra gente pegar esse trampo aqui O que você acha? Pegar esse trampo E ele dá caminhão, ele dá um caminhão pra gente Melhor do que a gente voltar a pé, velho E ela faz o trampo aqui E entrega lá na outra empresa lá embaixo Aí, é esse cara aí, mano Será que isso aqui dá veículo? Dá, dá, tá ali fora Ixi, acho que eu só saio o dele Depois tem que tirar o meu Calma aí Espera eu tirar o carro Aí, gente, ó gente Gente Eu vou ali no posto, beleza? Eu vou ali no posto Tranquilo, tranquilo Ufa, ainda bem que eu sou um gênio, né, mano? Eu pensei um pouquinho Não, bem que tinha isso aqui, velho Ah, vambora, vambora Ah, mas é agora Como é que faz pra acionar a seguradinha? Ih, já tem uma entrega aqui Já vou ganhar dinheiro já Ah não, não é aqui não O mapa tá marcando errado Ó, tem uma entrega lá na cidade, provavelmente 2.700 metros daqui Demorou, demorou Come lá Os caras tudo com fome Correu pra caralho também, né, velho Bora, ó, bora Ah, um dia é isso aqui A gente vai fazer um vídeo que não dê merda, tá ligado? Vai deixando o like aí, mano Vai deixando o like, caralho Dois vídeos por semana aí Dois vídeos por dia Tem que render like, né, mano? Porque senão não tem como, tá ligado? Que é trampo Tem uma caixa eletrônica aqui, Daniel O que que é? Tem caixa aí? Tem Vou guardar o meu dinheiro, então Aí, colocou 3.600 já, velho Safe, safe Dinheiro tá até entrando, mano Pronto, já guardei Depois de ter, fico Bora, bora Acho que esse aqui tá Ele não gosta de duas pessoas passar, né Bora Me guia aí Ih, pior que você não vai saber, né? Calma aí que eu vou marcar aqui E vocês me seguem, calma aí Tá Vambora, vambora Não vou ficar muito atrás, não Isso aí dá ruim, tá ligado? Aê, mano Vimos pra cá pegar peixe Voltamos entregando Mercadoria no carro forte Olha as ideias, mano Fazer o que? Os caras contrataram nós, né, mano? Se não tivesse contratado A gente tava Ia ter que vir de busão, velho Só que o busão daqui, guys Não é um ônibus É tipo um teleporte Você clica, ele vai pro local Eu não sei se é assim ainda Mas era antes Lá, lá, lá E o que vocês estão gostando da série? Tá maneiro essa daqui? Deixa nos comentários aí, mano Deixa aí que Se tiver gostando, a gente continua Se não tiver gostando Aí semana que vem Não tem Tomara que tenha pego O cara que tava na nossa frente Já sumiu, velho Cadê o cara? Tá Eita Passei já Opa Vira aí, a esquerda Tô ligado Eita, porra Vai bater em mim, certeza Ele bateu em mim? Pera Mano, ele salvou O que aconteceu com ele? Ele saiu armado O que? Cadê o cara? Nossa, travou pra mim, velho E ele bateu na minha traseira, velho Sabia que ia dar ruim Onde que ele foi? Mano, ele saiu voando pro alto, velho Ele saiu voando? O carro saiu girando pro alto Caramba, cadê ele, velho? Ele foi pro alto Meu Deus Isso aqui aconteceu, mano Ele bateu no meu O cara viu E eu não vi nada É aí, velho Pare ali na ponte Eu não vi nada, velho O que aconteceu Mano Ele voou pra lá, velho Pra lá? Sério, isso? Ele foi pra lua, velho Mano, ele foi pra lua, velho Mano, você tem noção do que aconteceu? Puta que pariu, mano Cadê o cara, velho? Nada dá certo nessa merda Mano, ele saiu voando Sabe daquela colina ali? Sei Mano, ele saiu voando Pra lá Puta que pariu O cara voltou pra onde a gente tava Caralho Caralho Quando isso acontece O carro fica voando infinitamente, mano Meu Deus Cara, deu um bug, guys Ah, vamos lá Não tem o que fazer, mano E agora? Ah, mas eu tenho o pé mesmo Caralho Que vacina O cara saiu voando pra lá, velho O jogo tá em desenvolvimento, guys Então, às vezes, acontece essas paradas, velho Caralho Ele bateu na traseira Ele sumiu Voou, velho E eu não consegui ver Porque foi muito rápido Vambora, vambora Não tem o que fazer, não Caralho, mano Essa foi boa, mano O cara sumiu, velho Evaporou Ah, cara Isso só dá ruim, velho É, guys Voltamos pra cidade Nossa, deu muita coisa ruim hoje, velho Então, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E vamos ver amanhã Vamos ver se vai ter amanhã Dependendo do resultado Vai ter amanhã Então, deixa muito like E se inscreve aí E fui, velho E vamos ver se vai ter amanhã E vamos ver se vai ter amanhã E vamos ver se vai ter amanhã E vamos ver se vai ter amanhã